Com certeza você já viu ou conhece alguém que utilizou o celular ou até mesmo um relógio para fazer o pagamento de uma compra. Bom, esse é um dos sistemas de pagamento conhecido como NFC ou pagamento por aproximação. É uma funcionalidade nova e que vem ganhando espaço com bastante velocidade desde 2020. Mas para quem utiliza esse tipo de funcionalidade é importante tomar alguns cuidados para evitar os golpes e fraudes. Se você quer saber quais são esses cuidados, assiste o vídeo até o final. A pandemia acelerou muito todos os processos utilizando o meio digital. E com o pagamento por aproximação não foi diferente. Com o aumento, o crescimento do número de pessoas utilizando esse sistema de pagamento, a gente viu crescer também o número de pessoas que agem de má fé e aplicam golpes, utilizando essa funcionalidade. Um dos golpes mais frequentes que é aplicado utilizando o pagamento por aproximação é quando existe uma certa aglomeração de pessoas, como por exemplo o transporte público mesmo. E o fraudador consegue identificar que uma pessoa está portando o cartão ou no bolso de uma calça, camisa ou até mesmo dentro da capinha do celular. Aí fica muito fácil, é só ele pescar o cartão e aproximar o cartão da maquininha que ele mesmo carrega. É importante lembrar que esses golpes têm um valor, uma aplicação sob um valor baixo. Por quê? Porque existe um teto que limita as transações ali, que não exijam a segunda identificação, que é a colocação de senha. Então até um determinado valor, a pessoa só aproximando o cartão já consegue realizar a operação e acima desse teto é necessário, além da aproximação, a colocação da senha. A ativação do celular e relógio para realizar o pagamento por aproximação também acaba trazendo a possibilidade de, pelo fato de uma pessoa estar próxima da outra ali, o fraudador conseguir ter acesso a alguma informação e realizar a transação. E muitas pessoas só conseguem perceber que passaram por fraude ou quando recebem a notificação da transação pelo aplicativo ou pela comunicação do banco, ou só quando verificam o extrato. E como se prevenir contra esse tipo de golpe? A primeira opção e a mais simples é sempre entrar no aplicativo do cartão e fazer a ativação ou a desativação dessa funcionalidade conforme a necessidade de cada um. A segunda opção é a compra de capas ou bolsas e carteiras com proteção RFD. Essa proteção impede a conexão entre a máquina do cartão e a leitura feita no cartão de crédito, o que acaba impedindo a realização da operação. A gente está colocando aqui algumas situações onde as pessoas já agem de má fé, mas é válido também considerar que dentro dos estabelecimentos, pagamentos duplicados ou errados podem acontecer com esse sistema. Então é bem importante que na hora de realizar o pagamento, o portador do cartão, seja utilizando o próprio cartão, celular ou relógio, nunca se descuide desses objetos e permaneça atento ao momento da aproximação. A gente sabe que essa é uma funcionalidade ótima, principalmente para ser utilizada nesse momento onde a gente deve evitar o contato por conta da pandemia, mas que pode ser utilizada em qualquer outra situação se você tiver cuidado na hora de realizar. E como toda tecnologia, toda a parte benéfica também vem acompanhada de uma parte não tão boa assim, mas é garantido que as instituições responsáveis já estão buscando minimizar esse tipo de golpe. Se você ficou com alguma dúvida sobre o sistema de pagamento do NFC, é só deixar nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos. A gente se vê nos próximos vídeos.